Fala pessoal, vou fazer aqui agora a nova tierlist do GC, dessa vez uma tierlist sincera, honesta e bem feita aqui dos piores jogadores de GC, tá? Então, é o seguinte, antes de mais nada, isso daqui não é minha opinião, tá? Isso daqui é uma verdade absoluta, independente da sua opinião, essa daqui é a verdade de todas. Antes, eu não coloquei aqui versatilidade, os padrões que eu usei aqui foram Mad Game, Dash e o quão carregado esse cara é, então, não coloquei versatilidade porque não adianta, né? Não adianta ser versátil e não jogar de nada, tipo, jogar de tudo e não jogar de nada, entendeu? Não adianta, então eu não coloquei versatilidade aqui. E os players que a gente tem aqui é... Waxxin e Kornil, esses são os nomes aqui, se você tiver um outro jogador horrível aí pra colocar, é só comentar nos comentários, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, o Badalabel. Badalabel tem uma Mad Game muito ruim, deixa muito a desejar, mas no Dash ele sabe ali fazer cascata e eu acho que algumas coisinhas de role e outra, por isso, dois pontinhos pra ele, tá? No quesito carregado é mais ou menos, né? Às vezes dá pra carregar, às vezes não dá pra carregar. Não é aquele jogador que carrega a partida, né? Geralmente é o jogador carregado, mas pelo Dash aí, pela Mad Game dele, ele entra no Rank D. Periquita. Periquita é um jogador aí com a Mad Game que também deixa muito a desejar, tá melhorando bastante. Ele tem um pouco mais de ponto no Dash, porque ele sabe cascata e faz umas lotuzinhas ali, aqui, pra disfarçar. E no quesito carregado, ele, às vezes, não é tão carregado assim, mas é um pouquinho carregado, então entra no Rank D. Sobingo. Sobingo deixa muito a desejar, não tem Mad Game nenhuma, mas sabe fazer os Dash ali com o Chaz, o outro, faz bastante Dash. E não dá pra carregar, cara. É impossível carregar ele, dá não, dá não, dá não. Então o Rank dele é F, porque não dá pra carregar ele. O Harumi. Harumi não tem mais game nenhuma, mas faz uns Dash ali, outro. Então, ele ganha uns pontinhos aí no Dash. Carregado não dá, porque ele colocou o namorado dele, que é o Over, pra jogar no campeonato pra ele, pra carregar ele. Ele, até hoje, é carregado pelo Over, que é o namorado dele. Então, assim, tá infinito. O nível de carregado dele, é assim, não dá pra mensurar. Ele é extremamente carregado. Por isso, o Rank dele é o mais baixo aqui, F-. Guns. Guns é o cara que não tem o que falar, F-. Black. Black é um dos caras aí, o Rank mais alto aqui, tá? Black, ele ganha aí o título de Rank mais alto entre os caras aí, porque ele é o dos menos piores, né? Ele tem uma main game ok ali, ganha uns dois pontinhos, não é? Deixa muito a desejar, mas já é alguma coisa. Faz uns Dashzinho ou outro, metade no dev, mano na mão, metade no macro, por isso cinco pontos. E não é tão carregado assim também. Ele, de vez em quando, dá umas carregadas, de vez em quando é carregado. Por isso, o Rank C aí. Parabéns, Black. Agora a gente vai pro Delgar. Delgar também é outro que não tem nada a falar. Não tem o que falar não, é muito ruim. Endrelzinho. Endrelzinho é muito ruim também, mas faz um JF ali. Por isso, ganha uns pontinhos ali no Dash só por causa do JF. Acaba sendo bastante carregado, mas como ele joga de PK, PK é muito forte, né? Então joga por ele. Então não é tão carregado assim. Por isso, Rank D. Batata, Batata, é aquela coisa, né? Ele joga de Larry, mas não joga. E o Dash dele é só de Larry, mas também não, sei lá. Faz o Rocket, ele faz Rocket. Por isso, um pontinho ali. E completamente carregado. Por isso, Rank F. Ré, ele dá não. Ré, dá não. Dá não, dá não, dá não. Não dá, não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá, cara. Bora pular o Ré, ali, pelo amor de Deus. Shaq Tosh. Também, assim, não sei do que ele joga não, mano. Eu só sei que é ruim. Heide Tosh. Joga de tudo e não joga de nada. Por isso, eu nem coloquei versatilidade aqui, né? Como eu falei. Mas, eu acho que ele faz uns dashzinhos. Eu acho, né? Não sei. Não tenho certeza. Mas coloquei um ponto ali só porque eu acho. Então, Rank F menos. Por favor, não dá. Não dá de jeito nenhum. Esse cara é muito ruim. Mas eu coloquei um ponto ali porque ele faz uns Frente Z no A de DA. E aí, fica parecendo que ele tá fazendo Lotus. Mas aí, é... Sai mais Lotus aí, disfarçada. Mas é isso. Não dá não, velho. Não dá não, não dá não. Baiano. Baiano. Não tem mais de game, mas... Baiano é um cara aí promissor, mano. Que tá melhorando. Sabe fazer os dashs. Ele manja aí dos dashs do PK. Por isso, cinco pontos. Porque ele manja bastante. Não é só JF, que nem o Endrozinho. Mas, ele faz umas paradas aí bacanas. Então, cinco pontinhos. Porque ele manja dos dashs. E, como ele joga de PK, não é tão carregado assim, né? Então, os quatro pontinhos ali só. Não é tão carregado assim, não. Por isso, Rank D. Elizabeth, muito ruim. Só joga de rei. E é horrível. É o Ted rei, que tá roubada. Por isso, Rank F menos. Face of O. Face of O tem um midi que deixa muitas vezes já. O dash dele deixa muitas vezes já. Mas ele geralmente é carregado. É carregado em campo. É carregado pelo PCO. Ele tá sempre sendo carregado por alguém. Por isso, dez pontos em carregamento. Rank F. Tigrinho ainda não, assim. Tá... Tigrinho, tigrinho, tigrinho. Mano, não dá pra falar do tigrinho, mano. Vamos pular o tigrinho, vai. Caralho. Porra, tigrinho. Doug. Doug é um cara que tem uma mindgaming que deixa muitas vezes já. O dash dele não tem, não existe. E... É um cara que, assim, ele não é tão carregado porque ele joga com o chá roubado, né? Ele joga de vega, ele dá skill e acha que tá arrasando lá. Dá uma skill ou outra. Dá certo ali e pronto. Aí não é tão carregado assim, não. Por isso, Rank F só. Carioca. Carioca é um cara que joga de... De arm, maga ali. Tem uma mindgaming mais ou menos. Deixa dele já, mas já tá melhor que o badá, pelo menos. O dash dele, como ele faz o... A escorrida lá da maga. Pra cima, pra baixo, pro lado. Coloquei um pontinho só por isso. E a arma dele, né? Aquela coisa, não é tão carregada assim, não. Ele não precisa ser carregado pra ganhar partida. Por isso, vou carregado, Rank D. Morilo Timão. O cara que não tem muita mindgame, mas... É... Ele faz uns dash ali de azim, de um lado pro outro. Por isso, dois pontinhos. Porque ele faz bastante isso. Não costuma errar. E... Não é tão carregado, mas geralmente é um pouquinho carregado, tá? Mas ele até que se vira bem em time. Por isso, não é tão carregado assim. Lacoste. Lacoste é um cara que eu nem sei, mano. Só falar o nick dele aí. Eu coloquei aí. Coloquei uns números aleatórios e é isso. Rank D. Shakur. Também nem sei. Só sei que joga de maga. E... Sei lá, mano. Tá aí. Mindgame zero. Teste zero. E aí, pronto. Arinha não dá, cara. É muito ruim. Muito ruim mesmo. E aí, falando de Arinha, ele tem a Babi Muniz também. Dois rank F-. Assim, não dá. Pelo menos a Babi Muniz faz um dashzinho de nada. Assim, por isso faz o Rocket. A Babi Muniz faz o Rocket. Por isso, coloquei um pontinho ali. Pra dizer que não é a mesma... Só pra dizer que não é a mesma coisa que a Arinha. E é isso. E é isso. Oaxezinho também. Muito ruim. Só que ele não aceita que é ruim. Ele joga de PK e é ruim. E assim. Dá não, mano. Não dá pra carregar... Ah, tá. Mas de PK. Não dá pra carregar o cara de PK. E é isso aí, mano. Dá não, mano. É Mindgame zero. O dash dele. Só porque ele faz JF. Coloquei dois pontinhos ali. E Rank F. Koryu. Koryu é um jogador inexperiente. Tá aprendendo a jogar. E tem uma Mindgame ali. Deixa a desejar bastante. Faz uns dashzinho ou outro. E eu coloquei uma interrogação ali no carregado. Porque eu nunca vi ele jogando em time. Então... É... Aqui eu não sei avaliar, né? Pra vocês verem que... Toda avaliação aqui, ela é muito bem feita. Por isso o Rank D. Então, essa é a tier list aí, rapaziada. Dos piores jogadores de GC. Se você tiver play nome novo aí, bota nos comentários. E é isso aí, mano. Vamos disseminar o caos e o terror. Parabéns aí aos players. Que ficaram nessa lista. A lista vai ficando por aqui. Se você quiser mais uma tier list assim. É só chamar, hein? Valeu!